E a história dessa sexta-feira, ela é muito inspiradora, isso porque recebemos aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, Klaumi Cholotag, ele que é um dos principais artistas plásticos aqui do litoral do estado, tem obras belíssimas, inclusive eu tenho um quadro que ganhei dele, que eu tenho na minha casa. Klaumi, eu queria que você começasse se apresentando para o público que não te conhece, mas que muito provavelmente já viu, ou alguma obra sua, ou até talvez tenha essa obra em casa, mas não conhece quem é, não sabe quem é, Klaumi Cholotag. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, é uma honra, me sinto muito honrado em vocês terem me convidado. E essas histórias inspiradoras, ela é bem interessante, em primeiro fazer um cronológico, né, para quem, por exemplo, está lá um pouco desanimado da vida, as coisas não estão dando muito certo. Então, o que eu quero passar de começo, eu comecei a minha carreira artística com 40 anos de idade. Olha só. 40 anos. Quer dizer, na verdade, um pouquinho menos, comecei a trabalhar com molduras, com telas, né, e comecei a soltar o pincel. Autodidata, nunca tive aula. Então, essa é a coisa bacana, para quem está querendo uma coisa assim, alcançar e está achando que já está velho, mentira. A inspiração todo mundo tem, todo mundo tem o dom. Difícil é tirar lá de dentro. Então, tem que gostar e ter vontade. Então, de 2000 para cá, né, uma verdade, Pierre, uma verdade. Os primeiros 5 ou 6 anos foram arrastados, até você pegar um certo conhecimento, aquela coisa, né. Briga de cachorro grande, grandes artistas, né. Quer dizer, eu era mais velho, mas eram os mais novos entrando na arte em Paranaguá. E fui abençoado, né, talvez mandar um grande abraço para quem abriu as portas, o Azir, o Samuca do Sindicato dos Bancários, onde eu fiz minha primeira exposição individual. E o objetivo era vender um ou dois, venderam todos. O próprio gerente da Caixa Econômica me convidou para expor ali o que era para abrir uma janela, abrir uma porta, um porta-balcão inteiro, né. Então, esse é o Clomir, aquele que começou assim, humildemente, a situação financeira difícil também. E, nesses 20 e poucos anos aí, estamos com obras espalhadas até pelo mundo, algumas, né. Inclusive, uma réplica dessa aqui está em Paris, que parece que é uma neta do falecido Mário Roque, prefeito, né. Clomir, estou levando para Paris a tua obra, né. E toda aquela questão também das premiações que a gente foi acumulando com o tempo, né, aprendendo muito, tendo bastante humildade. Esse é o Clomir. Agora, Clomir, você falou que começou até de forma tardia, né, já com aproximadamente 40 anos. Como foi que você descobriu que tinha um dom, então, para pintar, para retratar, para poder mostrar o nosso litoral e também para poder trazer a sua criatividade à tona através das telas e tintas, de uma forma tão artística, tão peculiar, de uma forma que é a sua característica, é a sua assinatura. Porque quem vê o Cláudio, a obra do Clomir, o quadro do Clomir e Xolotag, sabe que é do Clomir e Xolotag. Então, como foi que você descobriu esse dom? Olha, isso aí só uma outra esfera para responder, eu também não sei. Eu acho que tem que perguntar para o inexplicável criador. Nessa questão, estou falando sério. Agora, por exemplo, descendente de italiano. Então, os colonizadores falam que italiano, quando eu nasço, joga na parede. Se grudar, vai ser cantor ou jogador de futebol. Se cair, é comerciante. Eu caí. Então, eu saí, nessa mesma brincadeira, no livro que eu escrevi, que você tem também, no meu livro, é uma brincadeira interessante. Eu era professor. Aí, eu fiquei burro, virei comerciante. Depois, fiquei louco e virei artista. Então, é uma coisa, a inspiração, ela veio da onde? De olhar os outros artistas, gostar. Eu acho que é a única explicação. E é interessante, Cláudio, que você retrata muito o litoral paranaense e, de um modo geral, o estado do Paraná. Você acredita que é uma forma também de valorizar essa região do estado, essa região do país? Com certeza. Agora, há pouco você falou sobre a minha identidade, né? Ela está relacionada ao litoral, a Paranaguá, que eu adotei essa cidade, está entendendo? O Paraná em si, porque eu sou paranaense, né? Então, é uma identidade que o artista deve ter. Ele tem que ter, assim, quando as pessoas chegam no meu ateliê, que eu coloco molduras também, eu olho de longe, assim, eu já digo de quem que é. Aquilo que você falou da peculiaridade, né? Então, é aquilo que eu digo. Eu tenho que retratar onde eu moro, eu tenho que valorizar onde eu moro. Para que as pessoas, e olha, eu vou dizer, gostam, procuram, está entendendo? E essa é a explicação. Valorize onde você mora. Você, por exemplo, você é do Nordeste, né? Sou de Salvador. De Salvador. Aqui em Paranaguá, né? Eu sou curitibano, então, de repente, Paranaguá está vendo uma esquina do mundo aí, né? Nós se encontrando no Brasil inteiro. Inclusive, mandei obras para Salvador há uns anos atrás. Que legal. De uma amiga que está morando lá, né? Ligou para me mandar pelo correio, né? Enroladinho, a telinha e tal. Isso é uma parte muito boa, né, Pierre? É, isso é bem interessante, porque também ajuda a mostrar o litoral paranaense através de obras de arte. Obras de arte. Em todo o planeta, né? Agora, Cláudio, eu queria que você contasse também as dificuldades de ser um artista plástico. Porque nem sempre, e sabemos muito bem disso, você com muito mais propriedade do que eu, mas nem sempre uma obra artística, ela é muito valorizada. E é claro que a gente precisa de recursos para viver. Você acredita que a falta de valorização da arte hoje é uma realidade no Brasil? Você acredita que esse cenário vem mudando? Qual é a percepção que você tem fazendo parte do dia a dia da arte no país? A arte no país, né? É uma pergunta... Não é que seja difícil de responder. Ela é um pouco dolorida. Eu conheço muita gente que pinta, eu nunca me considerei o melhor, né? Sempre valorizei. Essa dificuldade, ela entra... A pessoa tem que ter conhecimento, né? Quem é, por exemplo, grandes artistas de novela no Brasil se tornam artistas plásticos. Por exemplo, falecido Chico Anísio. Ele era pintor. Então, ele abria a boca, mostrava um quadro e vendia. Então, a assinatura, ela vem junto com o conhecimento, tá entendendo? Por exemplo, aquela brincadeira que eu fiz. Eu era professor, fui comerciante, né? Isso ajudou muito. Então, as pessoas olham. O que elas querem? Elas querem no brilho nos olhos da pessoa, do cliente, digamos assim. Eu ensinei para um monte. Dizem, olha, gente, se o cara olhar o teu quadro assim, ó. Nem peça R$ 50,00 que você não vai vender. Se ele brilhar o olho em cima da tua obra, você fique tranquilo que a coisa vai acontecer. E dentro da dificuldade dos artistas, por exemplo, eu tive uma... Foi meteórico. Eu comecei a ganhar meus prêmios em 2009. E comecei em 2000, mais ou menos. Porque em salões de arte não se valorizava a pintura. Se valorizava a arte contemporânea. E eu sofri bastante, viu? Sofri. Os mais velhos, né? Acho contemporânea. Mas é contemporânea. Eu sou contemporâneo. Isso é contemporâneo. Então, eu digo, se eu estou pintando uma tela hoje, ela é contemporânea. Dá, vou risar. Aí, eu cheguei a fazer um negócio. Vou contar, ouvi uma história inspiradora. E eu só perdia. Em 2009, era a primeira, a menção rosa que eu ganhei. Eu peguei três folhas de papel sulfite, peguei um carvãozinho e desenhei três cruzes. Que era a arte sacra, né? E coloquei pinguinho com carvão e pinguinho de tintinha vermelha na cruz do meio. Coloquei um vidro, uma moldura bem simplesinha e entrei em um salão. Coca-Técnica, que eu falei assim, mídia digital. Estourou. Foi uma mentira? Estourou. Mídia digital ligavam para mim, esse jornal, a Folha do Litoral, aquilo saiu uma capa, claumilho, não sei o quê, bababá. Ali foi o primeiro em 2009. Aí, eu descobri. Descobri o caminho. E comecei a trabalhar com arte contemporânea. Eu nunca ganhei um prêmio com pintura. Só com fotografia, arte contemporânea, salão graciosa. Ganhei um salão do Litoral, primeiro lugar. Recebi uma menção internacional de Alphi Werner, nosso querido e falecido Luiz Marcelo, que foi lá no meu ateliê, que me beijou, me abraçou. Você é um gênio. Eu não pensei na hora, eu não sou gênio, né? Eu sou apenas um artista que fez aquilo que fizeram os jurados daquele salão deslumbrado. É uma dificuldade, é uma dificuldade. E olha, você falando isso, eu não conheci essa história, apesar da gente já ter gravado em outras oportunidades, e é bem interessante. E olhando essa obra aqui, quando você analisa, você fala, parece uma foto. Parece um registro histórico da cidade de Paranaguá, do litoral do Estado. Então, você trazendo, agora eu sabendo, conhecedor dessa sua história, dessa forma que você encontrou de participar desses prêmios e vendo a obra, você entende todo o contexto e faz todo o sentido. Faz todo o sentido. É coisa de mente de gênio. Sim, é aquela coisa, né? Que nem as pessoas falam, né? Aquela questão do artista também, isso é importante ele falar para quem está começando, para quem está e não está conseguindo encaixar, é os dois lados do cérebro. O esquerdo, muito bom para quem tem criatividade e tal, mas tem que usar, não, o direito para ter atividade. O esquerdo, você tem que ser analítico, você tem que ser analítico também. Aí você começa a juntar, aí que as pessoas estão chamando de gênio. E como é que consegue unir o analítico com o criativo? Então, existe o quê? Ele trabalha em conjunto. Aí as coisas começam a fluir, né? Flui tudo. Ó, acervo da Folha do Litoral. Olha aí, que legal, né? Mais um local que certamente conta com obras belíssimas do Cláudio Michel Lottag. Cláudio, muitíssimo obrigado por participar do programa de hoje. Foi um prazer gigantesco recebê-lo aqui no estúdio da TVCI e até uma próxima oportunidade. Foi uma honra, muito obrigado. Um abraço a todos.